E aí, tudo belezinha? Bom, que bom que você tá aqui. A gente vai falar sobre Jamstack nesse segundo vídeo, tá? De dois, então se você veio direto pro segundo vídeo, tem um primeiro vídeo, rola de você talvez assistir o primeiro vídeo antes de assistir esse, porque no primeiro vídeo eu explico de onde vem o Jamstack, por que ele existe, qual problema ele resolve. Então às vezes é legal você saber essas coisas antes de só sair fazendo Jamstack, beleza? Mas nesse vídeo aqui, então, a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai fazer um projetinho Jamstack, um blogzinho usando o Gatsby e a gente também vai fazer o deploy disso, a gente vai publicar isso num servidor que comporta essa tecnologia Jamstack e faz tudo basicamente com três cliques, que é na Vercel, tá? Então a gente vai fazer um deploy pra Vercel e isso vai ficar publicado online, a gente vai ter um blogzinho funcionando online. Então é isso, logo depois da vinheta, Jamstack! Então vamos lá, eu já instalei aqui toda a parafernália, digamos assim, tudo que precisa pra gente dar uma testada e ver Jamstack na prática e tal, mas eu vou te mostrar o que eu fiz então. Eu vou usar o Gatsby, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que você deve fazer também, porque no meu caso tinha um probleminha pra eu resolver antes de começar a fazer, porque eu tinha formatado esse computador aqui, tava faltando instalar coisa e tal, até foi por isso que eu tive que vir nessa página aqui, então eu aconselho você a vir nessa página aqui primeiro. Você vai entrar em gatsby.js.org barra tutorial e aí dentro de tutorial você vai achar aqui, ó, o setup your development environment, tá? Aqui ele vai te mostrar tudo que você precisa pra ter tudo rodando bonitinho na hora que você for tentar fazer um site, né, com Gatsby, um projeto com Gatsby, tá? Basicamente você vai precisar do Node e se você usa Mac você vai precisar instalar algumas coisas que ele mostra, ele fala como que você faz pra instalar e tal. No meu caso tava faltando isso aqui, ó, a command line tools do Xcode, tá? Então, e pra quem usa Windows tem aqui embaixo as outras instruções do que você precisa, como baixar o Node, instalar coisas aqui necessárias e tudo mais, que é um pouquinho diferente pra quem usa, de quem usa Mac, beleza? Bom, feito isso, tá? Você tá aí com o seu ambiente todo configuradinho, belezinha, Node instalado, tudo tranquilo. Aí a próxima coisa que eu fiz foi o quê? Eu cliquei aqui, ó, em docs, tá? E aqui em docs ele tem esse quick start aqui, que basicamente ele explica como a gente instala o CLI do Gatsby. E o que que é isso? É o command line interface, tá? Então são as linhas de comando do próprio Gatsby, tá? A gente vai usar as linhas de comando dele e basicamente depois que você tiver o seu environment pronto, o que você precisa fazer é instalar a linha de comando, tá? Então é npm install, se você usar yarn, é yarn add. O menos g é pra instalar global, né? Eu instalei global mesmo pra ficar disponível pra quantos projetos eu quiser no meu computador aqui, né? E aí basicamente depois que você instala isso aqui, você vem aqui no terminal, né? Tô falando assim porque tem muita gente que tá assistindo e não tá acostumada com isso, ou caiu aqui um pouquinho de paraquedas, né? Então tô explicando. Então você vem no seu terminal, tá? Eu abri o terminal aqui do VS Code mesmo, rodei essa linha de comando aqui do Gatsby, ele instalou o Gatsby, tá? E aí depois a gente roda esse comando aqui pra criar um novo site Gatsby. Gatsby, mas nessa parte aqui eu não fiz desse jeito aqui, por quê? Porque eu usei um Starter Team, tá? Então se você vier em gatsby.org barra starters, ele te dá algumas opções aqui pra você iniciar, tá? Tem muito mais, ó. Tem load more aqui. A gente pode escolher qualquer um desses aqui. Tem até com e-commerce, olha. Nem tinha visto direito. Cara, eu escolhi o mais basicão de todos. Eu escolhi o primeiro porque eu queria algo bem limpo, porque se depois eu quiser formatar e adicionar mais estilos, eu adiciono por mim mesmo. Então tá, aí eu cliquei aqui, veio pra essa página, tá? Nessa página ele me dá a linha de comando pra eu instalar esse template aqui. Então ao invés da gente fazer Gatsby new site, né? Igual tá mostrando aqui, a gente já faz, já instala usando o template, tá? Então é só copiar essa linha de código aqui. Aí eu fiz isso também, vim aqui, rodei ela, instalou e agora ele me deu essa estrutura aqui depois que ele instala, né? E eu não fiz mais nada aqui, tá? Mas então é isso, eu rodei esse código aqui e agora é onde a gente tá junto aqui. Ele também abriu a página aqui do blog. Não é essa aqui na verdade, é essa que eu abri a partir daqui. A minha tá rodando em 8000 aqui, exato. Localhost 8000 é onde ele abre e é isso que eu fiz antes de começar o vídeo, beleza? De maneira resumida, foi isso. E agora sim, bora colocar a mão na massa e entender por dentro, né? Que eu expliquei muito teoria, vamos entender por dentro como é que funciona isso aqui. Lembrando que poderia ser com qualquer outro framework ou biblioteca ou facilitador, né? Então, next, next, enfim, tem vários aí. Vamos lá. Aqui então, a gente tem uma estrutura meio que padrão, pelo que eu posso ver aqui. E eu tô meio descobrindo um pouquinho junto aqui enquanto eu gravo, porque eu rodeio o Gatsby umas duas ou três vezes só. Eu tenho experiência mais com o React puro. E o Gatsby, eu sei que ele faz umas coisas pra gente te facilitar. Então, ele cria as rotas de páginas, né? De URL pra gente, só de ter uma pastinha pages aqui, ó. Então, eu posso criar páginas e ele vai entender só o nome do arquivo que eu colocar aqui. Ou se eu colocar uma subpasta, enfim. Ele vai transformar numa página. Então, ele tem várias facilitações, assim, e tal. Não caberia ficar explicando o Gatsby aqui, na verdade, né? Todos os detalhes dele. Então, vamos voltar aqui pro JamStack, tá? E só um parênteses. Se você estiver procurando curso de Gatsby, em breve eu vou lançar a minha plataforma de cursos. Olha o jabá! Eu vou lançar a minha plataforma de cursos. Dependente de quando você tá assistindo esse vídeo aqui. Já tem o link aqui embaixo da plataforma, tá? Se não tiver, é porque eu não lancei ainda. Mas vai ser em breve. E vai ter curso de Gatsby. Tá, agora sim, voltando aqui, então. Vamos lá. E aí, o que que acontece? Eu tinha falado no vídeo anterior que tem como a gente escrever os posts, né? De um blog dentro da própria aplicação. Dentro de uma single page application. E no Gatsby, ela fica provavelmente aqui em content, tá? Isso, olha só. Blog. E aí, a gente tem aqui... Hello World. My second post. New beginnings. Etc, etc. E aí, a gente consegue ver o que aqui também. Cada um desses caras aqui é um post. E lógico, aqui dentro da pasta source, que é onde ficam os componentes da aplicação, React e tudo mais. Com certeza que vai ter... Onde vai estar? Aqui. Blog post. Isso aqui provavelmente é o componente que faz toda a lógica para transformar aquele arquivo lá dentro da pasta content, né? Então, a gente tem a pasta content, blog. E cada uma dessas pastas aqui é um post. Se a gente olhar, tem Hello World, My second post, My new beginnings, tá? Que são exatamente esses três aqui. Beleza? Então, isso aqui basicamente está fazendo o quê? Esse componente aqui, ele interpreta essa pasta aqui e ele gera os posts. Com certeza deve ter mais lógica espalhada por aqui. Talvez aqui na index. Não sei. Enfim. Não vai rolar da gente explorar aqui o código. Porque aí é React, né? Escrever código React, fazer lógica e fazer essas informações funcionarem aqui lá na parte da frente, tá? Mas o que eu quero te mostrar aqui mesmo é o seguinte. Vamos abrir um carinha desse aqui. E olha só que interessante. Uma coisa legal aqui de um arquivo do tipo markdown. Lembra que eu falei que a gente escreve, então, os posts, o conteúdo, na verdade, no formato markdown. Ele tem essa extensão aqui, ó. .md, beleza? Então, eu vou abrir esse aqui primeiro. Ele tem uma imagem aqui dentro também, que provavelmente está sendo usada. E aí, olha só. Ele tem essa marcação aqui já logo no começo, que deve estar servindo como um cabeçalho e tal. Se não me engano, teria que dar uma olhada na documentação lá do markdown. Eu acho que isso aqui também serve de metatags, tá? Quando está entre essas linhas aqui e tal. Esses três símbolos de ifem, se não me engano. E aí, aqui, então, a gente tem markdown de parágrafo, que não tem nada. Aqui a gente tem markdown de link, tá? Que é... A gente coloca colchetes, o nome do link e depois a URL em si. Vamos abrir lá esse post só para a gente ir acompanhando junto, tá? Então, é o Hello World. Olha aí. Então, a gente tem aqui um cabeçalho mesmo, parágrafo, parágrafo. Aí, a gente tem um parágrafo com link. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só. Esse salted duck eggs é isso aqui, tá? Então, é o markdown para links. E aí, a gente tem um markdown aqui para quote. Se não me engano, é isso aqui exatamente. Citação. E, por último, a gente tem uma imagem, tá? Então, o que que rola? Vale a pena, primeiro, dar uma estudada na marcação aqui de markdown, né? E aprender um pouquinho, aprender o básico. Se bem que isso aqui já é o básico, tudo que está aqui. Aqui faltou o quê? Faltou um asterisco só, itálico, se não me engano. Então, vamos testar aqui. Is my first post. Olha lá. Já fica itálico até aqui no próprio VS Code, tá? E 2 é bold, tá? Aí, a gente tem também H1, H2, H3 e tal. Que a gente pode fazer nesse segundo, cara. Aqui, ó. Se eu colocar 3, ele vai dar tipo um H3. Quer ver? Vou salvar aqui agora. E vamos lá visualizar como que ficou. E provavelmente ele já atualizou tudo. Olha só. Aqui ficou um H3, tá? Aqui ficou o itálico. Não sei se dá para ver aí. E aqui ficou o bold, beleza? Então, é assim que funciona o markdown. E é bem mais fácil do que a gente ter que vir aqui e fazer aqui. HTML e tal. E ter que ficar colocando tag, etc e tal. Beleza? Então, essa é a proposta do markdown. E aí, olha só. A gente, então, consegue basicamente fazer um novo post aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma pasta nova dentro de blog. Provavelmente, imagino eu, a lógica disso aqui, desse starter blog aqui, né? Tal, desse tema template. Ele já vai mapear uma nova pasta aqui dentro da pasta blog e transformar ela num post. Bora testar isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro de blog eu vou criar uma nova pasta e eu vou chamar ela de, sei lá, meu post de teste. Eu não sei se precisa colocar a frase inteira, porque eu não sei como que a lógica foi feita aqui, se essa palavra influencia, mas muito provavelmente, seguindo a lógica de gets, be, next, next, isso aqui vai ser o slug, tá? Então, coloque um slug que faça sentido aí, tá? Geralmente, pra SEOs, recomendo não colocar essas preposições. Então, eu vou colocar meu post de teste só. E aí, aqui dentro, eu vou criar um index.md, tá? Que, então, quando o blog tentar acessar meu post de teste, né? O nome da sua URL barra meu post de teste, ele vai achar o index.md. E aqui a gente começa a escrever markdown. Eu vou só dar um ctrl-a aqui no hello world. Vou dar um ctrl-v aqui e vou trocar um pouquinho as paradinhas aqui. Então, vamos lá. Aqui onde está a hello world, eu vou colocar meu post de teste. Beleza. Aqui, eu não vou mudar nada aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos só mudar aqui algumas coisas. Eu vou colocar aqui, então, sei lá, google.com, sei lá. E aqui eu posso colocar o endereço do Google, só pra ficar certinho, vai. Aqui eu vou deixar mesmo esse texto e tal. Essa imagem aqui, olha só, ela está carregando de dentro da própria pasta aqui, beleza? Porque ela é referente a esse post de blog e tal. Então, provavelmente deve ter como fazer uma lógica pra carregar imagens de uma única source, tipo, daqui do assets e tal. Aí teria que ver também com calma essas coisas que não cabem aqui nesse vídeo, tá? Mas, vamos lá. Eu vou tentar pegar uma imagem externa. Vamos mudar unsplash, mas vai. O unsplash vai dar uma imagem muito grande pra gente, provavelmente. Mas, vamos tentar. Isso, beleza. Vou copiar essa imagem aqui, esse endereço da imagem. Copy image address agora. E vamos ver se vai funcionar aqui da gente passar só uma imagem aqui de URL externa, tá? Então, vou passar assim mesmo. E aqui, então, eu vou colocar mesa com computador. E isso que está aqui, ele vai servir de alt, né? De atributo alt da tag de imagem. E também, acho que serve como title junto. Não tenho certeza, tá? Não me lembro de cabeça agora. Vamos lá. Vou salvar e vai compilar aqui. Rodou, beleza. Vamos ver agora. Vamos voltar lá na home do nosso blog. Cadê o nosso blog? Está no 8000, aqui mesmo. Acho que clicando aqui, volto pra home. E, olha só, meu post de teste, tá? Está vendo que ele veio com a data aqui? Essa data aqui, ela está aqui nesse cabeçalho. Está vendo? Date. Isso aqui é um timestamp, né? E a gente pode colocar manualmente aqui. Provavelmente está no formato americano. Então, se eu quiser colocar a data de hoje, eu tenho que colocar aqui primeiro. 22 do 7. É hoje? 22 do 7? 22 de 2020. Olha só. Então, você já sabe agora o dia que eu estou gravando isso aqui. Beleza? Salvei. E vamos ver aqui agora. Isso. Olha só. 22 de julho de 2020. Subiu aqui para o primeiro, inclusive. Então, a lógica aqui desse template também já está prevendo que o mais recente vem primeiro. Legal. Então, agora vamos abrir, né? E abrindo, olha aí. Funcionou. Título, tudo certinho. O conteúdo é o mesmo, né? De texto. Aqui o google.com. Se eu clicar, vai abrir o Google. Abriu na mesma aba, porque eu não coloquei propriedade lá para abrir numa nova. E a nossa imagem que veio lá do Unsplash. Belezinha? Tá. Beleza. E aí, então, para a gente finalizar, eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar o nosso blogzinho e vou importar ele aqui. Quero te mostrar, então, como que a gente faz para a gente conseguir publicar um site. Bora lá? A Vercel era a Zite antes, tá? E ela mudou de nome agora, mas o serviço continua o mesmo. Tem algumas coisas a mais, legal e tal. Eu já estou com a minha conta aqui linkada do GitLab, né? E aí, quando eu criar a minha conta aqui na Vercel, e se você criar na Netlify, provavelmente aqui no Gatsby Cloud, vai ser a mesma coisa. Esses caras aqui, cada um faz a mesma coisa que o outro, só que com uma interface diferente. Algumas diferencinhas. Eu já linkei a minha conta. Se você for criar uma conta nova aí, ele vai te pedir logo de cara com qual serviço você quer conectar. E eu vou clicar aqui em Import Project. Olha aí, está até perguntando de novo. É por aqui que eu vou, porque o logozinho do GitLab está aqui. Então, vamos continuar. E aí, ele me pede a URL do repositório, tá? Beleza. Copiei aqui a URL. Vou dar um Ctrl V aqui. E agora, continuar. Ele já vai entender que vem do GitLab. e ele já entendeu que é Gatsby. Olha só. Aí, ele tem o Project Name aqui. Eu vou deixar o mesmo. Não tem problema, tá? E ele, basicamente, é isso. Não tem muito mais o que fazer. É Deploy. E ele vai tentar fazer o Deploy, né? Que é gerar o site para a gente. Gerar a aplicação, qualquer que seja. Se é um site, se é uma aplicação qualquer. E é isso. Ele está gerando ali o Deploy. Não sei se vai demorar ou não. Se demorar, eu vou cortar o vídeo agora e voltar. Depois, quando estiver pronto. Olha só que legal. Bom, deu certo aqui. Eu não fiz mais nada. Eu só fiquei esperando o Deploy terminar. Ele demorou de dois, quase três minutos, tá? E aí, depois, ele já abriu essa página aqui. Dá para a gente ver uma prévia aqui. Vamos visitar, porque ele também já gera um link para a gente. E maravilha, tá? E o nosso blog publicado. Isso aqui já é um site publicado na internet. Qualquer pessoa que quiser acessar esse link aqui, consegue a partir de agora. Gatsby.genstack.blog.versell.app, tá? É o link que a própria Vercel gera e tal. E se a gente clicar, vamos ver o nosso post de teste? Olha aí, tudo funcionando belezinha e tal. E é isso. Outra coisa interessante, caso você não vá fazer uma API, caso você queira fazer um projetinho pessoal, mesmo de blog e tal. Cara, você pode vir aqui. A Vercel, ela já entende quando você faz uma atualização, quando você faz um push para o master. Eu não sei se tem que configurar isso ou se já é padrão. Mas eu sei que no meu outro projetinho lá do meu portfólio com o Next está desse jeito. Não lembro se eu configurei ou não. Mas aí, o que dá para você fazer é o seguinte, tá? Se você mudar alguma coisinha aqui, vamos supor que a gente vai criar um quarto post aqui, tá? Então, vamos lá. Quarto... Ups, não pode espaço nem nada. Já ia escrevendo como se fosse um título, né? Post, tá? E aí, basicamente, eu vou só dar um Ctrl A, Ctrl C aqui no post de teste mesmo, só para ir mais rápido. E aqui no quarto post eu vou criar um index.md. Vou dar um Ctrl V aqui, só vou trocar o título aqui. Meu quarto post. Beleza, salvei. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou jogar no GitHub de novo. Então, git add.git commit menos md e mais um post. Ups, post. Beleza. Git push. Quando eu faço push aqui, vamos olhar aqui na Vercel o que vai rolar. Eu preciso ir correndo agora lá no dashboard, que ele já mostra lá no dashboard. Três segundos, quatro segundos, cinco segundos. Você está vendo que ele já rodou o build bem na hora que eu mandei o push para o master. Ele já rodou um build aqui. Massa, né? Por quê? Porque ele está linkado com a conta, tá? Então, também, se você quiser prevenir isso aqui, né? Tem com também. Deve ter como configurar aqui. Mas fica configurado por padrão para já atualizar. Então, toma cuidado também, tá? Quando você fizer um push para o master, ele provavelmente já vai rodar isso aqui. Mas, é isso. Daqui, provavelmente, mais dois minutos agora. Ele vai compilar tudo, gerar de novo o site atualizado. E aí, a gente vai ver mais um post de blog lá. Olha, nem demorou tanto. 45 segundos. Vamos voltar lá agora, então? Isso aqui. Vou atualizar e tem que aparecer, então, o quarto post ali. E olha só o quarto post. Como eu não mudei a data, ele ficou aqui em segundo e não em primeiro. Mas ele veio, tá vendo? Então, basicamente, assim, se a gente não precisar do CMS, né? Da interface bonitinha para publicar os posts e tal. Dá para a gente manter um blog desse jeito aqui, usando markdown, conteúdo e tal. E aí, fica realmente... Olha, só clica e vai, tá vendo? Tipo, não tem muito... Ó, clicou, aparece. Não tem aquela piscada na tela que demora. Vai lá no servidor, carrega e devolve para o client. Bom, é isso. Esse foi... Esses dois vídeos foram os vídeos sobre Jamstack. Espero que você tenha entendido. Faltou aí avançar um pouquinho mais, mas eu acho que o básico, o essencial, está tudo aqui nesses dois vídeos, tá? E eu vou explorar isso muito mais num curso de Gatsby aí. A gente vai ver isso a fundo mesmo, Jamstack e tal. Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu like aí já, tá? Se você não assina o canal, assina. Quero trazer muito mais conteúdo como esse aqui, de React, Gatsby, Nuxt, tudo do rolê de front-end aí. Quero fazer muito mais aqui. Vou fazer, tá? E é isso. Valeu. Também, antes que eu me esqueça, me seguem nas redes sociais, tá? Hello, Bruno, no Instagram, LinkedIn, no Dribbble e em outros lugares por aí que eu não estou me lembrando agora. Mas esses são os principais que eu tenho usado, beleza? E tem um grupo lá no Facebook também, um grupo do CoDesigners, beleza? Procura lá CoDesigners do Facebook. Bora lá trocar uma ideia, belezinha? Então é isso. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.